Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, se você ainda não me conhece, eu sou o Gabriel aqui no canal eu passo dicas sobre viagem, conto um pouquinho da minha experiência e no vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que me fizeram lá no Instagram mas tem um rapaz que fez um monte de pergunta e ele sempre comenta nos vídeos, ele é bem engajado então hoje vai ser um vídeo especialmente pra ele o rapaz se chama Matheus, eu vou responder todas as perguntas que ele me fez aqui que tem um monte, bastante, então clica no botão de se inscrever e bora pra mais um vídeo Primeira pergunta, sua idade? 26 anos mesmo com um monte de cabelo branco ainda tô novo né, tô novão, mas o cabelo branco aqui já tá de véio seu signo? Meu signo é Libra, vocês entendem de signo? Não entendo nada o que significa o meu signo aí Libra, comenta aí O que mais gosto de fazer em Portugal? O que eu mais gosto é de conhecer lugares novos então cada dia eu tô indo pra algum lugar diferente que eu ainda não conheço um lugar que eu gostei bastante foi Cascais, é uma região muito bonita, de praias, lugar bem turístico então isso é o que eu gosto, o meu hobby é conhecer lugares novos você sempre é muito sério? Não, nem sempre, pô, tô aqui rachando o bico eu dou risada do nada às vezes, então não sou sempre sério na rua eu sou uma pessoa mais séria, o pessoal fala que eu ando com a cara fechada e tudo mais mas é meu jeito, trocou uma ideia, tamo de boa a água da praia é muito gelada? É sim, a água da praia aqui, meu, é muito gelada pode estar o sol que for, calorzão, você entra na água, a água tá trincando mas dá pra entrar, num dia que tá muito quente assim, se tiver coragem, a pessoa entra eu já entrei já algumas vezes, mas é bem gelada qual a sua comida predileta? Pizza não tem como, pizza é minha comida predileta, acabei de comer uma pizza e eu me seguro pra não comprar pizza normalmente eu compro no mercado, aquelas simples, né? e aí eu jogo um recheio a mais, algumas coisas, dou uma incrementada a minha comida predileta é pizza, sou viciado você sabe cozinhar ou compra tudo pronto? sei cozinhar sim, e isso eu aprendi morando fora depois que eu saí do Brasil, eu aprendi a cozinhar várias coisas eu já sabia lá no Brasil, sempre me virei, né? minha mãe falava, ó, as coisas tá aí, se vira, olha na internet, vê como que faz e se vira, vou trabalhar e assim que eu fui criado, então eu fui aprendendo aos poucos mas chegando aqui na Europa, aprendi mais coisas ainda então eu sei, cozinho assim, sempre faço meu almoço já pensou em ser modelo? meu, pior que eu já pensei nas antigas, mas por conta da minha irmã a minha irmã que queria ser modelo, ela ficou me incentivando vamos junto e tal, fazer um teste aí meio que passou essa vontade assim mas isso era quando eu era bem pequeno, muitos anos atrás na época eu tinha aqui uns 12 anos, mais ou menos mas não tem como, né? salata, ser modelo da onde? só se for de capa de cigarro conta um pouco de onde você veio eu vim de São Paulo, zona norte capital eu nasci em Joinville, Santa Catarina mas com menos de um ano de idade a minha mãe se mudou para São Paulo então eu cresci em São Paulo na zona norte capital, diretamente um sonho um sonho que eu tenho meu, é ajudar a minha família ajudar a minha mãe, dar uma casa para ela talvez trazer ela para morar fora esse é um sonho que eu tenho ajudar a minha família minha mãe e minha irmã, principalmente esse é um sonho eu estou conquistando aí, aos pouquinhos ainda um arrependimento nossa, tenho vários, hein? bastante arrependimento mas vamos ver um que vim na cabeça agora foi ter abandonado a escola eu abandonei a escola quando eu era mais novo para poder trabalhar então eu já trabalhava meio período só que chegou uma época, né? no segundo colegial eu falei ah, não vou mais para a escola porque eu quero trabalhar o dia inteiro ganhar uma graninha a mais, né? conseguir comprar minhas coisas então eu abandonei a escola mas finalizei antes de vir para a Europa eu finalizei em 2019 eu fiz um supletivo esse é um arrependimento aí que eu tive, né? antigamente mas corri atrás e um arrependimento de agora, assim? ah, não tenho nada acho que tudo que aconteceu eu tenho vários arrependimentos como eu falei, né? do passado mas o que aconteceu tinha que acontecer serviu de aprendizado como é morar sozinho? não é fácil no início, principalmente não é fácil mas é muito bom eu gosto de morar sozinho eu não moro sozinho aqui na casa compartilhar a casa com outras pessoas mas gosto de morar sozinho isso daí, meu é uma liberdade muito boa de você poder fazer o que você quer na hora que você quer não quando eu morava com a minha mãe eu não podia podia também, né? tinha muita liberdade mas é diferente então eu acho que é liberdade em geral assim, total e você deixar as suas coisas do jeitinho que você quer igual aqui eu tenho o meu quarto tá? do jeito que eu quero eu sei que se eu sair daqui do quarto e eu voltar vai estar do mesmo jeito que eu deixei, né? então acho que isso daí é a melhor parte já precisou usar serviço de saúde? como foi? financeiro, né? precisei sim lá na Irlanda na Irlanda eu trabalhando de delivery de bike elétrica aí o rapaz tava com o carro estacionado um senhor de idade ele abriu a porta sem olhar e eu bati com tudo quebrei dois dedos esses dois dedos mas o serviço de saúde na Irlanda é horrível, meu pelo menos a minha experiência foi horrível eles não fizeram quase nada no meu dedo apenas enfaixou assim só que o meu dedo ainda tava torto eu cheguei em casa ajeitei lá em casa mesmo deixei meu dedo reto coloquei um pedaço de caixa de cereal embaixo enrolei com os paradrapo e assim eu resolvi o problema e no hospital eu paguei apenas 50 euros por conta do raio-x então o serviço de saúde da Irlanda na minha experiência foi horrível foi a única vez que eu precisei já pegou alguma portuguesa ou está solteiro? tô solteiro, tô solteiro deixa pra lá nessas conversas aí, meu pra que? isso daí é coisa mais particular desnecessária preferem andar de bike ou pegar buzzer em Portugal? aqui em Portugal eu ainda não andei de bicicleta apenas tô pegando transporte público metrô, trem, ônibus, né? mas eu prefiro andar de bicicleta não gosto muito de pegar transporte público até mesmo pra ir pra academia eu vou de ônibus e volto a pé porque não é tão longe, né? demora mais ou menos uns 30 minutos na caminhada então eu prefiro voltar a pé pra não pegar transporte público já levou calote de patrão estrangeiro vi alguns vídeos de pessoas que tomaram calote nunca levei calote não mas já passei um perrenguezinho que eu tive, meu, que insistir pro cara pagar foi quando eu trabalhei de kit importer que é a pessoa que trabalha na cozinha, né? ajudando geral ali na cozinha lava os pratos ajuda o chefe limpa o chão lá na Irlanda e, meu, foi um sufoco quando eu saí dessa empresa porque o cara não queria me pagar ficou me enrolando aí eu ameacei ele falei, mano, se eu não for pagar meu, o negócio vai ficar ruim pra você entendeu? eu vou na justiça e comecei a falar das coisas que aconteciam lá dentro, né? tu era maltratado o pessoal era preconceituoso e tudo mais aí no dia seguinte ele já pagou, já porque se não, meu você coloca na justiça e diz, ó estão ferrados então ele me pagou rapidinho não demorou muito como garantir que você vai receber no final do mês como eu registro de trabalho aí registro normal funciona igual no Brasil, meu se você é registrado na empresa tudo certinho você vai receber ou mensalmente que é no caso aqui de Portugal normalmente as empresas pagam mensal igual no Brasil ou se no caso for igual na Irlanda paga semanalmente então, meu tá registrado você vai receber normal funciona igual no Brasil sem problemas e por último ele mandou sou seu fã muito obrigado muito obrigado mesmo eu fico muito feliz a todos vocês que me acompanham gostam dos meus conteúdos o meu objetivo com o canal quando eu comecei foi o objetivo de ajudar vocês a estar morando fora passando dicas eu comecei desse jeito e eu nunca vou perder essa essência o meu objetivo é ajudar eu mostro as partes boas mostro as partes ruins dou várias dicas conto um pouquinho das minhas experiências pra vocês ficarem cientes de como é a vida aqui fora e passar uma transparência também porque nem tudo é mil maravilhas então é isso pessoal espero que vocês estejam gostando se você gostou desse vídeo clica aí no botão curtir pra dar aquela fortalecida se inscreva no canal se você ainda não é inscrito pra você que está saindo do Brasil crie uma conta na Wise a Wise é a melhor plataforma para fazer transferências internacionais pra você mandar o dinheiro do Brasil pra fora ou de fora para o Brasil com taxas bem abaixo do mercado o dinheiro cai no mesmo dia você pode ter o cartão físico também para fazer pagamentos em estabelecimentos ou o cartão virtual para pagar com o celular e pra você que deseja morar na Irlanda eu tenho um guia completo tudo que você precisa saber para estudar e trabalhar na Irlanda eu vou deixar tudo aí na descrição beleza? tamo junto e até o próximo vídeo valeu! Tchau